Os preços da banana nanica caíram nas principais regiões produtoras na última semana, conforme mostra o levantamento do CPE. No Vale do Ribeira, a variedade de primeira qualidade foi vendida a média de R$ 2,12 o quilo, uma queda de 19% frente ao mesmo período anterior. No norte de Santa Catarina, baixa de 16%, o quilo sendo comercializado a R$ 1,49. Segundo os colaboradores do Hortifruti CPE, a pressão veio do ligeiro aumento na oferta e da diminuição de carregamentos devido ao feriado da sexta-feira santa. Para as próximas semanas, a expectativa é que o mercado entre em um patamar de normalidade, o que pode ajudar no escoamento da banana nanica, que deve ter uma boa disponibilidade ao longo do mês de abril.